Opa pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, tô aqui na Coparte Leilões e vamos ver várias motos aqui nesse leilão. Olha só, já tem uma Harley Davidson aqui atrás de mim, tem uma Kawasaki aqui também. Cara, muita coisa, muita coisa. Então, esse pátio aqui fica em São Paulo, beleza? Itacoa, 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 Setuba, não vou conseguir pronunciar, não vou conseguir pronunciar. Então, fica aqui em São Paulo, entra no site que tá aqui na descrição do vídeo, né? Entra no site ali, já se cadastra e se alguma dessas motos que já tinha que aparecer aqui ou ali embaixo que eu vou filmar pra vocês, você se interessar, já marca ela favorita. Assim que ela for pra leilão, eles vão te avisar. Essa aqui é tudo estoque deles, né? Tá aqui esperando burocracia, o trâmite ali pra leilão, beleza? Então, vamos ver várias motos aí, ok? Um abraço. Então, pessoal, vendo as motos aí, olha só, olha só. Aqui tem algumas motos, né? Depois eu vou lá pra baixo, tem um mar de motos lá embaixo. Eu vou mostrar tudo pra vocês aí, todo o estoque deles, né? Então, se te interessar, já entra no site aqui na descrição, já se cadastra, já marca a moto que te interessou. Assim que for pra leilão, eles te avisam. Olha só, essa Trifer aqui, pessoal. Essa daqui é a moto da moda agora, hein? Essa daqui é a marca aí, né? Abriu muitas concessionárias pelo Brasil, né? E o pessoal tá vendendo bastante, aquela Tiger mesmo, tá vendendo muito. Então, tá aí, hein? Tá aí, essa Tronx 900, hein? Essa aqui eu não sei nem pronunciar. Então, tá aí, pessoal. Provavelmente, ela sofreu algum sinistro nessa moto aqui. Sinistro bobo, vocês podem ver. Ou foi furtada, ou foi uma quedinha boba. A seguradora, né? Pagou o segurado e colocou aqui no leilão, hein? Só lembrando, ela vai entrar nos próximos leilões. Então, se interessou, né? Aqui é só o estoque das motos, né? Então, muita gente pergunta, e os preços? Os preços vão sair, pessoal. O leilão não aconteceu ainda, beleza? Vai acontecer. Olha essa Ducati aqui. Essa aqui, italiana. Olha só, pessoal. Que coisa linda, hein? Amarelinha aqui. Que coisa linda. Também vai para os próximos leilões aí, hein? Olha só, inteira, pessoal. Inteira essa moto. Essa aqui tá funcionando, hein? Tá funcionando. Essa Ducati aqui, hein? Skyscabler, né? Essa daqui. Então, tá aí, cara. Muita moto. Outra Ducati aqui. Cara, muita moto aqui, hein, pessoal? Muita moto grande. Lá pra baixo tem um monte também. Vou filmar pra vocês. Olha só. Essa outra Ducato Monster aqui. Ducati Monster. Essa aqui. Então, cara, quem tá precisando de moto grande, quer moto grande? Olha só a quantidade, né? Várias opções aqui pra vocês, hein? Olha aí. Olha aí. Inteira, hein? Interassa, pessoal. Interassa. Uma dessas foi uma quedinha boba ou foi furto aí, né? Foi uma queda. Foi uma queda boba, né? Como as seguradoras são obrigadas a colocar peças originais e novas, né? Não compensa consertar. Muitas vezes não compensa consertar. Mas você comprando aqui, você pode comprar peça em desmancha aí, peça usada. E compensa, né? Às vezes, muitas das vezes, compensa consertar, né? Essa é muito mais barata do que comprar uma moto aí na rua, beleza? Olha só, essa Ninja, hein? Essa Kawasaki Ninja, hein, pessoal? Cara, muita coisa. Muita coisa mesmo. Muita moto aqui nesse leilão. Então, é só dar uma passada aí, né? Passada aqui no estoque deles, hein? Olha essa Kawasaki ZX9R aqui. Então, tá aí, hein? Essa ZX9R. Tá no final do dia aqui, pessoal. Eu tô com a cabeça, né? E a garganta também nas últimas. Então, cara, muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo aqui nesse leilão, hein? Então, meu amigo, aproveita, hein? Aproveita. Cara, olha só. Rally Davidson, hein? Top, hein? Tá precisando de Rally Davidson, né? Tem um fã-clube aí de Rally Davidson? Olha aí. Tá aqui no leilão, hein? Interaça, hein? Interaça. Ou foi uma quedinha boba, né? Uma quedinha boba. Ou, né? Ali a bolha, né? Dela. Tá faltando. Acho que não, hein, cara? Acho que foi furto mesmo. Furtaram aí. E tá aí, hein? Tá aí. Beleza, pessoal? Então, tá aí as motos pra vocês. Agora nós vamos descer. Descer lá embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. As empilhadeiras passando aqui. Lá embaixo, né? Tem uma fila de moto. Um mar de moto. Nós vamos ver aquela... Todo o estoque deles de moto ali. Mostrar pra vocês. Beleza? Então, vamos lá pra baixo. Vamos descer. Olha aí, pessoal. Então, olha só o mar de moto que tem aqui. É muita coisa. É muita moto. É moto grande. Mil, mil e cem. Ninja. Moto pequena também. Seis gizinha pro dia a dia. Então, tá aí. Se você quer sua moto, né? Quer comprar uma moto baratinha. Levar pro fundo do quintal. Ou pro oficinando de um amigo. Daquela geralzinha. Tá aqui. Tem muita opção. Tem até uma Hornet aqui, hein? Aqui, ó. Uma Hornet pra vocês. Isso aqui é raridade, hein? Essa daqui provavelmente compensa mais. Nem compensa consertar. Compensa tirar as peças dela, dela aí, né? Como é uma moto muito queridinha aí, né? Você vai ganhar uma grana legal com as peças dessa moto. Ó, essa Ninja. Essa Ninja aqui tem um tempinho, né? Tem um tempinho que tá aqui no pátio, né? Então, tá aí, ó, pessoal. Então, tem várias motos aí. Moto pequena. CG. CG também tem bastante. Então, vamos rodar. Vamos tentar ir até o final lá. Vendo as motos. É muita moto. Olha só o corredor de motos. Não vai dar pra mostrar tudo, né? Mas deixa nos comentários aí. O que vocês querem ver. Que quando eu voltar aqui, provavelmente eu volto em agosto. Eu vou filmar pra vocês, beleza? E não esquece também. Não esquece do like aí. Do joinha que ajuda bastante. Ó, BROS, CG. Mais outra CG ali, ó. Uma Harley. Essa daqui é uma Kawasaki F6. Não identifiquei essa moto. E quem identificar, deixa nos comentários aí. Olha só. 650 cilindradas, hein? Essa daqui é uma Harley. Não é uma Honda. A Shell. Então, tá aí, pessoal. Muita coisa. Muita moto. Muita moto. Tem umas motos com sinistros mais graves. Provavelmente essa daqui, aquela lá, não vai conseguir voltar a rodar. Mas tem umas motos aí que estão bem melhores, né? Bem melhores que voltam a rodar. Mas mesmo assim, pessoal. Não volta a rodar. Mas você consegue tirar as peças delas. E fazer uma grana legal com as peças, hein? Então, tá aí. Muita coisa. Muita coisa. Só o escapamento. Quanto é que vale o escapamentozinho desse daí? Deixa aí. Um pneu desse. Quanto é que vale um pneu desse aqui, ó? Zerado, hein? Zerado o pneu, hein, pessoal? Ó, lambretinha. Tem até lambretinha aqui, ó. Fez, eh, 250. Cara, muita coisa, hein? Muita coisa. Essa, olha. Cara, tem todos os bolsos e todos os gostos. Necessidade. Tá precisando de uma motinha pra trabalhar? Tem aqui, ó. Pega aí, ó. Uma CGzinha dessa, né? Troca aqui o guidom. Troca ali o farol ali, né? Dá uma ajeitada. Pronto. Já tá. Já bota aí no trampo, hein? Ó, essa Twister, 250, hein? Tá, parece que tá zero, hein? Parece que tá inteiro, hein, pessoal? Se foi sinistro, foi alguma coisa pouca, hein? Batida. Muitas vezes também pode ter sido furto. Ela pode ter sido furtada. Isso aqui é um caso, né? Provavelmente foi furtada. Tá aqui no leilão, hein? Voltou, ó. Coisinha boba, hein? Coisinha boba. Isso aqui, cara, isso aqui é só dar uma geralzinha ali. Bateria e tal. Trocar o óleo. Já sai rodando com ela. Outra Twister aqui também. CB250. Essa moto é top, hein? E essa moto Twister é uma moto muito boa pra trabalhar, pra rolê também. Olha só, muita, muita, muita CG, hein, pessoal? Muita moto. Essa daqui, ó, moto grandona. É uma RR. Então, essa aqui, essa... Essa aqui provavelmente vai ser difícil. Vai ser difícil voltar a rodar, hein? Mas tá aí, hein? Tá aí. Troca de peça. Muito, hein? Ó, a MT, ó. Ó, a MT-03. Essa daqui também, hein? Queridinha aí, o cara, né? Passou reto, provavelmente, aí no meio fio. Não viu meio fio. E passou reto, subiu o canteiro aí. Ficou, né? Ficou a bengala ali, né? Rebentou. Eu não sei, não sei se consegue voltar, né? Mas depois eles vão classificar as motos aí pra vocês. Só lembrando, pessoal. Entra no site. Se cadastra ali. Já marca a moto que te interessou. Assim que ela for pra leilão, eles vão te avisar, beleza? Eles te avisam. Aí vocês já se preparam, né? Pra ver se vale a pena ou não. Olha só. Isso aqui é interessante, hein, pessoal? Polícia Militar de Minas Gerais, hein? Tão bem. Tão bem. Tão andando aí de BMW. Olha aí. Polícia Militar de Minas Gerais andando de BMW, hein? BMW G310, hein? Então tá aí. Minas Gerais tão bem. O pessoal tá bem. Tá? Polícia ali pelo menos tá bem, né? Olha ali, ó. Mais uma MT-03. Vamos ver essa MT-03 aqui, hein? Cara, é muita moto. Muita moto mesmo, hein? Essa MT-03 aqui. O que será que aconteceu com ela? Eu acho que não tô vendo sinistro, hein, pessoal? Uma dessa foi só furto mesmo. Foi só furto. E, né? O pessoal furtou. A seguradora pagou. Depois... Pagou pro antigo proprietário, né? Depois ela veio parar aqui no leilão. Então vamos lá. Vamos seguir, né? Vamos seguir. Vamos dar uma visão geral aqui, né? Do pátio deles. De moto, né? O que vocês conseguem aqui. Cara, é muita oportunidade. Muita oportunidade de negócio aqui, hein? É muita coisa aqui nesse leilão, hein? Ó, o que sobrou de uma F800, R, ó. Tá aí, galera. Tem uma moto mais ou menos. Tem outras que é só pra tirar a peça mesmo. E olha aí. Olha aí, ó. CB 250. Pessoal, é muita coisa, hein? É muita coisa. Olha aqui, ó. Fileira só de CG, hein? Várias CGs aqui. Bem legal, né? Fã, 160. Ali Suzuki, as lambretinhas ali, ó. Essa daqui, hein? Essa daqui é uma 300, não é? CB 300. Tem mais uma BM... Olha lá, uma XRE. Uma XRE, não. Essa aqui é a 500, né? 500... Não, essa aqui é o NC. 750. Essa moto é top, hein? Essa moto é top, hein? É o motor do Honda Fit. Do carro, né? Cortado no meio. Econômica pra caramba. Então, quem quer uma moto pra trabalhar... Essa aqui já tá até, ó. O cara tava até preparada pra trabalhar, ó. Pra viajar, né? Quem quer uma moto pra viajar. Essa moto é muito boa. Já andei pesquisando. Tava querendo dar uma volta pela Argentina ali. Patagônia. Cordilheira dos Andes. Ainda vou. Ainda vou. É o meu objetivo de vida aí. E essa daqui é uma das melhores. O pessoal mais indica aí pra fazer viagem assim, né? Viagens longas. Então, cara, é muita coisa, hein? É muita coisa, hein? Olha só, ó. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.